O acidente aconteceu no início da tarde de quinta-feira na rua Yolanda Ferreira, no bairro Cristo Rei, em Pato Branco. Dois automóveis se envolveram no acidente. Imagens de câmeras de monitoramento de uma residência mostram o momento da colisão. A condutora do palio sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. O SAMU prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima à unidade de pronto atendimento da cidade. A polícia militar esteve no local para as providências cabíveis.